Você nem põe onde eu olho aqui. Cheguei, Loura. Uma barba, vamos de trilho. Vamos de trilho hoje. Vi, você quer que eu fique cá ou lá? Então vem pra cá, porque assim não derrubo ela. Isso. A Valéria Souza, gente, ela sempre faz um super sucesso quando ela vem no programa, porque ela ensina. É bem interessante. Hoje o programa você tá vendo dois lados. A costura e aqui. Um trabalho sensacional sem costura, que é o Fast Patch. Tudo que vocês estão vendo aqui, jogo americano, você pode fazer o caminho de mesa, que eu brinquei, ela chamou de trilho, é isso mesmo. Árvore de Natal. Olha aqui pra embalagem, ó. Tudo com o Fast Patch, ou seja, você aplica o tecido, que é termocolante, com o calor do ferro. Valéria, você está insuportável fazendo essas coisas. Você viu que bacana. Olha isso, gente, que graça. O legal disso tudo, dessa junção, da técnica do Fast Patch com a juta, que você vai fazer tudo com muita agilidade, é muito rápido, é muito produtivo, é festivo, é gostoso de fazer. Natal já é maravilhoso, como você mesmo já disse. E as peças saltam os olhos, brilho, com o produto natural que é a juta. Essa mistura, toda a vontade de fazer, né, Cláudia? Espetacular. Simbora, que eu fico doidona, se der tempo a essa árvore, você até explica. Bora lá, vamos lá. Então, como tudo de Fast Patch, a nossa preocupação, a preocupação da Fast Patch, junto com a vitrine do artesanato, é proporcionar pra você um momento de muita descontração, de muito prazer, enquanto você trabalha. Se é que você quer chamar isso de trabalho. Trabalho, é um hobby terapia. É um hobby terapia perfeito, maravilhoso e com muita rapidez, com muita agilidade. Então, essa é a nossa missão, de fazer com que cada vez o artesão possa fazer peças com mais agilidade, facilitar a vida do artesão. Pra que ele possa produzir, pra que ele possa produzir pra si, pra família, pra vender. Então, essa noite foi uma que eu não dormi. É mesmo. Porque eu tava ansiosíssima, porque eu queria fazer uma coisa que fosse muito rápida, que fosse muito produtiva e que fosse em conta e que as pessoas pudessem fazer pra ganhar dinheiro, pra sentir prazer, pra fazer junto com a família, pra fazer junto com as amigas. E eu acho que a gente conseguiu. Tá me arrepiou, meu Deus do céu. Como assim essa placa intervalo, Poli? Eu não tô entendendo, minha Poli. Que isso? No Fast Patch, você inovando, você tá utilizando juta e tecidos termocolantes. Isso. E alguns, gente, com glitter, né? Que aqui estão. Isso. Glitter, tecidos, tudo termocolante. E você vai fazer essas peças todas somente com a utilização do ferro de passar e uma tesoura. Mais nada. Agora, no caso, essa juta aqui é uma juta natural. Ah, bom você falar. É. Muito legal essa observação. Porque se você não trabalhar com a juta natural, se você trabalhar com a juta sintética, você não vai conseguir. Porque a juta sintética, ela não suporta calor. Entendi. E nem tem porquê trabalhar com juta sintética. A gente já quer juta porque é um produto natural, porque é bonito, porque é elegante, né? Então, vamos esquecer esse negócio de juta sintética, que não é o caso, né? Aham. Olha, esses glitters que estão aqui, que bacana, hein, Valéria? Tem de estrela, de coração. Estão à venda na vitrine do artesanato 0800 380 2000. Já cortados, prontinhos para você trabalhar. Aí, meninas, olha que bacana. Vocês vão retirar os produtos, que já vem recortados. Você não tem nem esse trabalho. E vão fixar com o calor do ferro. Só com o calor do ferro. É isso? Olha que bacana. Só isso. Só isso. Só isso. Vamos lá? Bora. Olha, a gente vai fazer o caminho de mesa, ou trilha, ou a trilha, como preferir, né? E eu tinha feito ontem esse caminho que tá aqui na frente, que os meninos vão mostrar pra gente. E se você prestar atenção, ele tem, ele tá viradinho. Ele tem uma vira, né? Que, isso, se você mostrar por trás, Cláudia, se você conseguir... Ele tá com o elástico, mas eu vou conseguir mostrar aqui. Ó, é isso. O tecido abraçando. Ele tá dobradinho. E, não, que seja difícil, super simples também, só ferro de passar, super fácil. Mas eu tava pensando no jeito de fazer ainda mais prático, mais rápido, mais produtivo e até mais em conta. Então, como é que eu fiz essa outra aqui? Que eu já comecei e a gente vai continuar agora. Só o pedaço do tecido sobre a juta e depois a gente desfia a juta. Vai ficar muito mais fácil ainda. Você vai conseguir produzir ainda mais, né? Olha que bacana. Eu cortei aqui os tecidos, as folhas de tecido são 24 por 34, né? São grandes. E eu cortei em tiras de 5,8. Por que 5,8? Elas têm 24. 5,8 dá pra você fazer 6 tiras e ainda... 6 vezes 4, 24. Isso mesmo. 4 tiras e ainda tirar as aparas, né? Pra ficar bonitinha. E aí você vai conseguir, então, fazer 4 tiras de 5,8. Nossa, que corrente! Essa... O que eu vou fazer aqui? Eu vou colar uma tira... Tá vendo? Cores diferentes. Colindo! Não precisa se preocupar com isso. Não precisa fazer... Quero fazer da mesma cor? Ótimo, pode fazer. Mas quanto mais colorido, mais vivo, né? E os tecidos são lindos, maravilhosos. Fica tudo muito festivo. E aí eu vou fazer aqui a colagem dessa tira. Importante eu acompanhar aqui a trama da juta. Tá vendo? Porque eu vou desfiar e se eu colocar, por exemplo... Se eu cobrir essa linha aqui da juta, ó... Tem uma linha aqui. Certo? Certo. Eu vou fazer dela o nosso limite. Se eu cobrir, a trama... A cola vai trancar e eu não vou conseguir desfiar. Então, pra eu conseguir fazer um desfiado bonito, inteirinho, por igual... Primeiro, quando eu corto a juta pra fazer a peça, eu vou cortar a juta, obedecendo, respeitando aqui a trama da juta, pra ela ficar cortada no sentido da trama. E depois, na hora de colar, eu também vou respeitar o alinhamento, ó... O alinhamento da trama. Tá? Deu pra mostrar direitinho, né? Perfeito. Tô respeitando aqui esse alinhamento da trama. E vou fazendo a adesão com o ferro de passar. A juta aguenta a temperatura alta do ferro. Então, você pode até usar na posição linho, porque você consegue fazer até mais rápido do que os 12 segundos que eu sempre falo, porque a juta é muito resistente ao calor, tá? Todos esses tecidos aqui atrás, eles têm uma espécie de uma cola. Essa cola é acionada com o calor do ferro. Então, eu não tenho que retirar nada aqui, tenho? Sim, ele tem esse papelzinho protetor, todo tecidinho tem. Só esse? E aí, é só aplicar, né? Isso, não precisa aplicar cola, não tem nenhum outro trabalho, a não ser fazer a fixação com o ferro de passar. Olha lá, tô respeitando aqui, então, aquele... Aquela trama, aquela linha da trama, e vou fazendo a colagem com o ferro de passar. Você corta a juta com a tesoura mesmo? Com a tesoura mesmo. Só toma o cuidado, esse cuidado, de acompanhar aqui a trama da juta, tá? E fazer o corte... Bem em cima ali, nessa linha. Isso, da linha. Sem ficar pegando um fio de cima e um fio de baixo. De baixo. Entre os fios. Ok. Entre os fios. Olha, vou trocar de cor aqui também, novamente, sem me preocupar com a cor que eu vou utilizar. Vou utilizar o verde aqui, só pra dar o contraste. Olha lá. Aqui, esse aqui tava com o papel, tá? Tá. Então, eu só retirei o papel protetor. Não é pegajoso, tá, gente? Não tem aquela sensação de cola, não. Ela só vai agir com o ferro de passar. Olha lá. Acompanhando a trama e fazendo a adesão com o ferro de passar. Eu comentei com a Valéria o seguinte. Quando eu olhei esses joguinhos americanos, eu achei tão bacana, porque o jogo americano pressupõe se você não usar toalha, né? Você vai direto na mesa. Mas a gente começou a brincar, pô, ele podia fazer o papel de um suplá. Então, se você coloca uma toalha branca bem bonita e o jogo americano é uma forma de, no Natal, você deixar essa mesa enfeitada. Ele seria uma espécie de jogo americano versus suplá, porque fica bem interessante. Você pode usar sobre outra toalha, direto sobre a mesa, como você preferir. Mas você pode fazer, sim, um... A jogada é sua, né, Cláudia? Toda sua. A gente vai, né, a Valéria dá o pontapé inicial e a gente vai pegando as ideias. Esses materiais todos, esses tecidos, gente, ele chama-se tecido termocolante. Termocolante ou termoaderente. Procure na vitrine do artesanato.com.br e coloca lá tecido termocolante. Termocolante, põe o nome Valéria Souza ou liga no 0800-380-2000 para você entender direitinho, saber, na verdade, o preço, porque entender o funcionamento é muito fácil, né? É muito fácil, é muito simples. Olha, eu tô tirando aqui... Vamos, ó, como ela tá cortando. Porque é a lateral, né, do tecido e eu tô tirando a amarração natural da juta pra gente poder fazer o desfiado. Então, se eu fiz aquilo que a gente combinou, de utilizar direitinho a linha da juta. Então, é só você desfiar. Olha, sem problema nenhum. É que essa daí tá trancada ainda que eu não cortei. Valéria, que corta, né? É, eu já vou cortar aí. Gente, mas que coisa linda! E aí você faz o desfiar. Numa mesa de madeira, isso aqui em cima. O bacana da juta é que ela vai em qualquer situação, né? Do mais clássico, do mais formal, entra em qualquer ambiente. Impressionante. Entra, porque, olha, a árvore, por exemplo... Como é que você fez essa árvore? Que a gente jogou só um pouquinho de glitter e ela já fica com uma cara de um ambiente mais requintado, não é isso? Qual que é a estrutura dela? Ah, eu mostro pra vocês já, já. Eu só vou, então, já que a gente tem tanta coisa pra mostrar, eu vou só fazer aqui um detalhe de um lado aqui do jogo, só pra gente passar pra outra dica, porque a técnica é tão simples que bastam dicas, né? Sim. Nem precisa, ó. Eu vou tirar daqui uma estrela e vou fazer, então, a decoração que você vai fazer do jeito que você quiser. Com tecido, eu vou fazer com glitter, mas você pode riscar o molde, fazer do jeito que você achar melhor com a sua criatividade. E eu vou aqui retirar uma estrela e a gente vai fazer a aderência dela aqui. Olha aqui. O glitter também é super obediente. Olha, ele cola super bem. Tem uma folha que tá tremulando, o que que é isso? Ah, quem é? Quem é? É, adivinha se não. A produtora ajoelhada com uma folha tremulando o tempo, eu nem olho, gente. E a gente tem tanta coisa pra mostrar, tanta coisa. Olha lá. Olha lá. E eu vou colocar aqui, ó. Eu nem vou, então. Vou fazer só um cantinho aqui, porque senão a gente vai... Ó, não vai conseguir mostrar tudo o que tem pra mostrar. Pronto. Você já fez, faz a mesma coisa do outro lado. Vamos levantar pra mostrar? Desfia todos os lados. Que graça! E você tem a peça pronta em segundos. E da mesma forma, você vai fazer aqui com o americano, onde eu utilizei a metade dessa largura de fita, 3 centímetros, um pouco menos de 3 centímetros. E aí você vai ter material pra fazer muitas peças, tá? Ai, Valéria, que coisa mais linda. Gente, eu tô é doida. O ideal é você misturar os tipos de estampas, os tecidos. Olha essa daqui. É muito delicado. Por isso que eu disse, se você fizer nesse tamanho, ele é tão delicadinho que ele substitui um suplá no momento como o Natal, né? Que é tudo uma brincadeira. Olha esse aqui, que foi feito com tiras de glitter cortadas com tesoura de picote. Gente, o preço disso aqui fica super acessível. Quanto sai? Quanto eu gasto pra fazer um desse? Ai, é tão pouco. Não sei calcular, mas é muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. E dá pra vender super bem. Você já viu uma peça dessa pronta? Não. Não. É inédito. Nunca vi. Primeira vez. É exclusivo. Primeira vez. O material é exclusivo. Só você vai ter. Então você vai botar o preço que... Sim, tem um valor. Não é isso? E esse glitter também é colado com calor do ferro, tá, gente? É o mesmo jeitinho do tecido. Então, aplicando ele aqui, ele trava a juta e a peça tá pronta, super delicada, super bonita. E não sai mais. E não sai mais em minutos, gente. É muito rápido. Quantas peças iguais a essa você conseguiria fazer por dia? Nossa, Valéria. Olha, pra deixar nas lojas consignado, vai por mim. Ou presentear final de ano as professoras, as pessoas que te atendem tão bem o ano inteiro. Você dá um presente como esse, aí dá dois, né? Pra ela e mais alguém, acho que personalizado. Um custo super baixo, um presente carinhoso. Vamos dar a dica da árvore? Você quer que eu pegue? Pode pegar. Ainda dá tempo. Vamos lá. Então, a árvore foi feita... Deixa eu levantar a saia dela aqui, pra mostrar. Olha, dessa maneira. Eu franzi a juta, puxando o fio, né? Como a gente franze tecidos grossos. Puxando o frio, franzi a juta e prendi o franzido com uma tira do tecido termocolante. Então, da mesma forma. Aqui não tem agulha, não tem linha, não tem absolutamente nada além de termoscolante, tá? As bolinhas eu cortei com cortador pra scrapbook. Fiz a adesão delas com o cortador. Eu peguei um pedaço de papelão, papelão micro-ondulado. Será que a gente consegue mostrar aqui? E fiz um cone com o papelão micro-ondulado. Olha isso, gente. Olha lá. Tá vendo? Amarrei o cone com uma fita qualquer, transparente. Você faz o cone como você faria, um pequenininho, só que com um papelão grande. E aí você vai... Revestindo. Revestindo. Com saias e saias de juta. De juta. E aí eu fui prendendo com alfinetinha de cabeça, tá vendo? Fui prendendo com alfinetinha, pronto. Onde você arrumou essa criatividade, mulher? Olha aqui o topo, a estrela, gente. O que tem aqui dentro? Qualquer enchimento, pode ser até a sobrinha, esses fios que sobram. Valéria, você é impossível. Você pode fazer o enchimento. Que criatividade, Valéria. Super simples, super fácil, fica super linda, elegante. Nossa! Agora, deixa eu contar uma coisa pra vocês, não dá pra perder. Não pensa, vai e liga correndo. Olha que legal a parceria que a Valéria criou com a vitrine do artesanato. Vai chegar na casa de vocês, gente, é muito material, quer dizer, rende muito. Cinco tecidos termocolantes. Deem uma olhada nas estampas. Esses tecidos serão colocados em outros tecidos, como na juta, por exemplo, através do calor do ferro, ok? Cinco termocolantes de glitter nas cores vermelho, verde, amarelo, prata e preto. Pra você remeter aí ao Natal. Uma fita termoaderente, que vocês vão usar super bem. Essa fita aqui, você faz até barra de calça. Gente, agora atenção. Olha, gruda os olhinhos em mim aqui. Um metro de juta. Com um metro de juta, a gente consegue fazer um bom caminho de mesa, como esse que você fez. Tão grande quanto esse aqui. Ou seis peças do jogo americano. Não. Muito mais. Não é ou. Também. Também. Também seis peças do jogo americano. Você tá de brincadeira? Sim, você vai fazer tudo isso. Não, Valéria, não pode ser. Sim, com certeza. Você escutou isso, Dona Gi? A gente viajando aí você. Com o metro faz um jogo americano e mais os seis jogos americanos e mais o trilho, o caminho de mesa. Tudo isso. Você tem certeza? Absoluta, eu fiz. Esse é meu. Fui. Mulher do céu, porque rende muito, Valéria. Meu Deus do céu. Meu povo, o que eu vou falar pra vocês? Pra ligar correndo. Ah, e vai um DVD com várias técnicas, com várias dicas pra você trabalhar com Fast Patch. Você faz cada trabalho lindo, são várias customizações. 0800-380-2000. Ligação gratuita pra você de todo o Brasil. Celular ou São Paulo, 011-3382-2000. Ou vitrine do artesanato.com.br. Fenomenal, Loura. Gostou mesmo? Sensacional, Loura. Que ótimo. Eu vim aqui pra isso, pra fazer você ficar feliz. Eu e o Brasil todo. E o Brasil todo. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Um beijo, Brasil lindo. Fiquem com Deus. Beijo. Que aula.